Professor Rector, uma das questões que você colocou numa entrevista nossa, é a questão de que quem tem que puxar o desenvolvimento do país não é governo. Aliás, saiu uma matéria muito interessante na Folha de São Paulo e o cronista dizia, olha, o brasileiro demanda demais do poder público. Correto. E isso está errado. Sim. Então, você acha que o mundo empresarial já está deixando de lado, esquecendo um pouco as questões governamentais e tocando barco já por conta própria e daí nós começarmos a ver algumas sinalizações positivas? Infelizmente não, Otávio. Ainda está indefinido. Está indefinido porque o governo realmente amorteceu a capacidade do setor empresarial definir por conta própria os rumos da economia. Amorteceu a partir de 2008, quando começou uma intervenção que deveria ter sido uma intervenção planejada de curto prazo e continuou essa intervenção durante muito tempo, ditando o ritmo da economia através de incentivos pontuais a investimentos em alguns setores. Então, o setor empresarial ficou acostumado, principalmente as grandes indústrias, o setor automotivo, principalmente, ficou acostumado a esperar o que o governo vai fazer. Na verdade, sabemos que isso não é o correto. O correto é ele definir realmente o seu ritmo de crescimento. Esperamos que volte, que o governo sinalize uma menor intervenção para que o setor privado comece, então, sim, a tomar reina da situação. Mas isso não aconteceu, pelo menos de forma completa, ainda. Ainda estamos muito dependentes do que o governo vai fazer. Ainda estamos reféns dessa situação, inclusive dessa briga mesquinha que está acontecendo no poder aí. Infelizmente. É como se você tivesse tomado um analgésico durante muito tempo e você ainda depende do analgésico para não sentir dor. Mais ou menos essa é a imagem que eu posso te passar. Você ainda está dependente daquele estímulo externo para você poder viver.